A morte de Ayrton Senna, o capacete amarelo da última corrida. As imagens foram obtidas pelo repórter Roberto Cabrini. A causa do trauma cerebral trouxe primeiro a suspeita de que Senna teria batido a cabeça no muro e depois que tudo teria sido causado por uma das partes da suspensão da Williams. Só existia uma maneira de eliminar todas as dúvidas, examinar o capacete de Ayrton Senna. Você vai ver agora as primeiras imagens exclusivas, inéditas e reveladoras do capacete do campeão. As marcas do forte impacto podem ser vistas em várias partes do capacete, mas sempre do lado direito. Na parte superior, logo acima da viseira e na própria viseira. E esta é a prova de que o trauma cerebral realmente foi provocado por um dos braços da suspensão que perfurou a viseira do capacete de Senna. A perfuração tem 6 centímetros de comprimento e uma espessura de apenas 8 milímetros. Internamente, a perfuração tem apenas 4 centímetros. A ponta do braço da suspensão penetrou cerca de 2 centímetros na testa de Ayrton, logo acima do supercírio direito. O braço da suspensão agiu como se fosse uma lança. Segundo os peritos, um caso raro, uma terrível fatalidade.